Olá, o Brasil em Pauta está no ar e hoje nós vamos falar sobre a importância do Instituto Nacional do Seguro Social na vida dos brasileiros. É ele que garante para milhões de pessoas um suporte durante os períodos em que estão mais vulneráveis. Hoje, o responsável pela condução deste trabalho é Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, graduado em Direito, pós-graduado em Gestão de Projetos e Mestre em Gestão e Sistemas de Seguridade Social. Obrigada por nos receber aqui nesse belo museu, espaço cultural do INSS aqui em Brasília, presidente. É um privilégio tê-los aqui na nossa casa. Bom, presidente, a gente vai começar então com um assunto que o povo quer saber, né? Tempo médio de concessão de benefícios. Ano passado, quando o presidente Lula assumiu lá, o tempo estava estourando, chegando a 80 dias, as pessoas esperando, sendo que o prazo legal é de 45 dias, certo? Diversas medidas foram tomadas, com a gestão do senhor também. O que temos hoje? Qual é o cenário hoje? Isso, o tempo médio de concessão que estava em 2022, 31 de dezembro, quase 80 dias e é a média, né? Então você vai ter brasileiros que estão com o pedido para alguns, mais meses ainda, né? E isso é um problema, porque a Previdência é para, de alguma forma, atender a pessoa naquele momento difícil. Foram tomadas várias medidas. O presidente Lula editou uma medida provisória que acabou dando também maior capacidade de produção no INSS, porque acabava estimulando o contraturno. Então aquele servidor, e isso eu já agradeço aos nossos servidores, porque mais de 5 mil fizeram, estão fazendo, que pode trabalhar no contraturno, abre às vezes mão de estar com os seus familiares, de estar com a esposa, com o filho ou com o marido. Isso ajudou bastante. E também a mudança do modelo de perícia para o benefício que é, digamos assim, o benefício mais importante no curto prazo, que é o nosso auxílio em capacidade temporária. Chegamos no final do ano em 46 o tempo líquido, 47 dias. Chegamos em 46 em janeiro, fevereiro já saiu, mantemos 46. Janeiro e fevereiro são meses muito difíceis, porque nós temos as férias dos servidores. Graças a Deus, a maioria dos servidores, nós temos a maioria de mulheres. E a gente não pode deixar de dar férias às pessoas, de estar com os filhos nas férias, etc. Então é um mês mais difícil. Mesmo assim, chegamos a 46 dias, mais do que o prazo legal, é a satisfação de entregar o benefício mais rápido ao brasileiro. E podemos esperar que esse número diminua mais? Não tenho dúvida. Tem um prazo, como é que a gente está e o que o brasileiro espera? Não tenho dúvida. O ministro Carlos Lupe, que acompanha dia a dia, o ministro todos os dias olha os dados, nos cobra, nos apoia. Já tinha colocado no passado que nós chegaríamos a 30 no final desse ano. Eu acredito que a gente chegue antes do final do ano, mas vamos deixar como 31 de dezembro. Porque o tempo médio de concessão de 30 dias, obviamente que você começa a entregar às pessoas o benefício a tempo e modo. As contas chegam em casa. Então quando a Previdência vai repor renda, especialmente no auxílio de incapacidade, você tem que entregar logo o benefício. Senão isso não é Previdência. É seguro, só uma indenização, não é Previdência Social. Nós devemos chegar, sim, abaixo de 30 dias. Não é uma obrigação legal, mas a vida não é só a legalidade. A vida é a necessidade do brasileiro. E o brasileiro precisa receber logo. A pessoa, a comida não espera, a conta não espera. Exato, a comida, as contas, o colégio das crianças. É muito comum hoje, as famílias se ajudam. Às vezes o avô está pagando do neto uma escola. Essa é a realidade. E humanizar a Previdência, como o presidente Lula e o ministro Lupe... O presidente não pede, o que ele fala é a ordem. E o ministro também, a gente humaniza vendo as necessidades humanas. Qual a necessidade humana no auxílio doença, que hoje chama auxílio de incapacidade. A necessidade humana é que ele tem isso rápido. Então, humanizar passa por entender a necessidade humana e não outras necessidades. Então, nós chegaremos lá. Agora, a gente vê muitas vezes números sendo divulgados de fila, tamanho de fila. O que te preocupa não é o tamanho da fila, porque isso não vai parar nunca. O que te preocupa é poder pagar com mais agilidade, é isso? Exato. O tamanho da fila, óbvio, eu estive na transição de governo. Eu era coordenador de Previdência. Tive o privilégio de ser escolhido. E lá a fila estava em 2 milhões. Foi o declarado pelo governo anterior, na sua remessa de dados ao governo, 2 milhões e 200, 2 milhões e 300. Era um número grande, porque o INSS recebe todos os meses 1 milhão de requerimentos. Então, 1 milhão de brasileiros, talvez um pouco menos, porque pode ter mais de um pedido, mas a gente recebe 1 milhão de requerimentos. Então, é natural que no fluxo a gente tenha 1 milhão, 1 milhão e pouco na fila. Se eu estou com 46 dias, eu tenho que ter pelo menos 1 milhão e meio na fila, porque é a entrada. Mas o que eu digo, comparando para que aquele brasileiro que está assistindo a gente possa até entender a minha comparação. É como ir em um restaurante, comer em um bar, comer em algum lugar. Às vezes está cheio. Tem uma mesa ali, você senta, mas você é atendido rápido. A comida é boa e é barata. É isso que importa. Então, o número da fila, depois que você tirou, também foi feito isso em 2007, 2008, aqui. Eu estava aqui como procurador. Foi tirar as pessoas daquela fila física, que ficavam no tempo, ficavam tomando sol. Aquilo não atende à Constituição. O princípio da dignidade da pessoa humana está absolutamente afastado. Aquilo foi importante. O segundo momento, que você já tirou a pessoa da fila, ela não tem mais a sensação da fila, é você entregar o benefício rápido. Então, o maior desafio que eu recebi, o maior desafio, acho que da minha carreira, acho que depois disso, muito difícil de superar, era fazer isso de forma a não gastar muito de recursos, que nós estamos com os recursos bastante limitados, e sendo possível até economizar algum recurso. E isso, graças aos técnicos, graças à casa, os servidores da casa reagiram positivamente. Graças guerreiros, né? Servidores da NSS. Não estou aqui fazendo média com eles, mas é uma carreira que hoje faz atividades complexas. Aquele servidor antigo, e nada contra tirar xerox, porque eu já tirei muita reprografia na minha vida profissional. Mas é um servidor que hoje faz atividades complexas, atividades de Estado, inclusive, porque acaba dando e seja a concessão de um benefício, que é uma política de Estado, que é um benefício previdenciário. E é isso que está acontecendo, graças a Deus, e com a economia também. Agora, vamos falar exatamente dessas medidas. O programa de enfrentamento à fila foi uma delas, né? Exato. Até quando a gente deve ter esses mutirões país afora? É. Nós temos um programa de enfrentamento à fila que acaba dando um adicional ao servidor, para ele poder fazer no contraturno, para fazer mais, somente as tarefas atrasadas. Esse programa se encerra juridicamente em novembro, e eu não tenho ainda claro se a gente tem que prorrogar ou não. Eu não desejo prorrogar, porque eu acho que a população tem que ser atendida não no modelo sanfona. Ou seja, para de atender e depois faz um programa. Isso não é atender bem a população. Atender bem sempre. Esse programa deve ir, então, até novembro. Mas a gente sempre, nós aqui do INSS, sempre fizemos mutirão. É uma coisa que a casa sempre faz. Se junta, as pessoas vão fora do seu Estado, ficam distantes da sua família para atender a população. Então, os mutirões continuarão. Mas, claro, nós não podemos também viver de mutirão. Mutirão é uma excepcionalidade, é algum tipo de campanha. Por exemplo, nós temos um benefício que tem uma temporada, que é o defeso, o seguro defeso. Aí, sim, dos pescadores, faz sentido você fazer um mutirão, porque é uma coisa específica. Mas o benefício do cotidiano, ele não pode entrar em mutirão. Ele tem que ser concedido bem e rápido, estruturalmente. Então, o programa de enfrentamento à fila tem ajudado bastante, mas não é a única medida, porque é uma medida provisória, precária. Tem medidas estruturantes sendo tomadas. Tivemos redução de burocracia no requerimento, no INSS. Fala um pouco para a gente. Isso. A primeira coisa que se percebeu é que nós tínhamos que melhorar o modelo de perícia. Embora a perícia esteja absolutamente submetida ao Ministério da Previdência, nós temos que melhorar o modelo de perícia. E o que nós percebemos? Quando nós somos ineficazes, quando demora, não é culpa do perito. É culpa da quantidade de perito, do modelo, da quantidade de pessoas que pedem. Quando a gente vê o modelo, a gente vê que estava demorando para fazer uma perícia seis meses. Em muitos lugares do Brasil. E, não sei se você sabe, quem está nos assistindo sabe, a Previdência paga não só o período de afastamento. Então, quebrou um braço. Normalmente são 45... Eu não sou médico, mas sei. São 45 dias, até porque já quebrei. São 45 dias, 50 dias. Está colado, se não for diabético. Quando a pessoa pede um benefício, marca uma perícia para seis meses, eu pago seis meses. E a pessoa fica sem receber o benefício e pegando dinheiro em AJ, pegando dinheiro em banco. Então, aquilo que era para proteger, está ocasionando, agravando. Então, a primeira mudança que a gente fez, a gente, desde 2012, eu fui procurador-geral da casa, e nós tivemos uma autorização para fazer, usar o uso do atestado. Isso acabou sendo transformado em lei, ainda, no começo. E, depois, nós, junto com o ministro Carlos Lupe, mudamos e entendemos que era um modelo possível. Esse modelo, obviamente, criou uma resistência, porque muitos achavam que ia ter muito atestado falso, que o brasileiro é desonesto, o que é isso. Eu nunca acreditei nisso. Mas os fatos, hoje, não importa mais do que eu acredito. Os fatos demonstraram que o brasileiro é um povo ordeiro, um povo que obedece e que, se tem algum grau de fraude, ele não é diferente do que tem na Europa, do que tem nos Estados Unidos ou em qualquer país. A gente está na era digital agora, né, presidente? Exato, não faz sentido. A gente tinha que se adequar, né? O ateste médio veio para isso. E está funcionando? Está funcionando. Ano passado, nós começamos, eu assumi aqui em julho, dia 7 de julho. Estou completando oito meses, completei ontem. Parece que foi ontem que eu entrei, que é a correria. E aí, nós iniciamos, primeiro, fazer por adesão. Eu não gosto muito, pela minha posição até política, e eu não gosto muito de fazer as coisas de baixo para cima, etc. Porque não funciona. Então, nós fizemos adesão, fomos para a imprensa, falamos com vocês, falamos com todos os veículos. E a população aderiu. 50% hoje dos benefícios por incapacidade temporária, em dezembro e janeiro, foram concedidos por ateste médio. Então, ano passado, nós tivemos uma derrubada do tempo. O atestado médico tem dado o benefício, claro, estou falando da maioria das pessoas, algumas dão problema, a gente tem que fazer perícia. Mas, pegando o geral, o atestado tem entregue o benefício para a pessoa, em 15 dias a pessoa está com o benefício aprovado. E, com isso, o médico perito também, que é uma carreira importantíssima aqui dentro, fica mais livre para outras perícias mais difíceis. Mais complexas, exato. Nós temos que aproveitar melhor a nossa mão de obra. Médico é uma mão de obra caríssima. Não que a gente pague tanto para eles, eles mereceriam até mais. Mas é uma mão de obra cara, o país tem poucos médicos, e a distribuição dos médicos é um problema. E nós temos, nos peritos médicos, a maior confiança e estima para atividades complexas, aposentadoria por invalidez e outros serviços. E não esse serviço do dia a dia, porque o que estava acontecendo? Para eu pegar alguém que poderia estar fraudando, eu gastava mais. E ainda impunha aquele brasileiro que está na fila ficar mais tempo. Isso é cruel. A gente não pode aceitar isso. Houve uma incompreensão no início, que havia fraude, que não sei o quê. Não houve essa fraude como se dizia. Não acredito que tenha mais fraude do que já havia. Claro que a gente está trabalhando para diminuir mais ainda. Mas ano passado houve uma economia de recursos com isso, na faixa de 900 e poucos milhões de reais. E esse ano está estimado para 5 bilhões de reais de economia. Ou seja, explicando, se a gente não mudasse o sistema, ano passado nós gastaríamos quase um bilhão de reais a mais. E aí toda essa economia que é feita pode voltar com novos investimentos, com novos recursos para poder melhorar? Exato. Sempre que nós levamos ao governo, no início, um plano. Depois, a execução. A execução é implacável. Ou acontece ou não acontece. Aconteceu. Sempre houve uma boa vontade muito grande, inclusive dos ministros, da Fazenda, da Ministra Tebet, da Ministra Ester, nos ajuda. Há no governo um consenso que o INSS tem que ser arrumado. E esse consenso gera que todos têm uma boa vontade muito grande. E isso já foi disponibilizado para a gente que os investimentos que impliquem em melhoria no atendimento e também em economia, porque o Estado tem que gastar o que precisa. Não gastar mais e também nem menos. Nós não podemos fazer, como já foi feito, de tirar o direito das pessoas para economizar fiscalmente. A gente viu que não deu certo. Não dá certo. Certa época, se me permite, certa época foram feitos... Pentefino, eu não gosto desse nome, pentefino. Eu acho que pentefino é para piolho. Não acho que pentefino é para pessoas, para brasileiros. Mas foram feitos, e eu vou chamar ali de pentefino, eu chamo de revisão. Você revisar um benefício que está na lei de revisar, ver se ainda está certo, é uma questão de legalidade. O país é um regime democrático de direito. Então, tem que atender à lei. Mas essas revisões que se chamavam de pentefino, elas foram feitas e geraram economias. Mas que depois, nos anos seguintes, se não no próximo ano, e eu acompanhei isso, que eu era procurador federal, que fazia benefício previdenciário, muitos foram revertidos, mas muitos mesmo. Então, aquele dinheiro que se economizou, entre aspas, naquele ano, acabou virando precatório, requisitório. Então, não é uma economia. E pior, fazendo com que as pessoas pobres fossem submetidas até situações humilhantes. Então, isso não pode acontecer mais no país. Por isso, o ateste médio, por isso, uma perícia mais... A gente tem que dar condições do perito de fazer uma perícia bem feita. Porque quando a gente erra com aquele brasileiro, ah, erramos só um 0,5%. Mas aquele 0,5% fica sem comer. Então, não temos que errar menos. E agora que viram que o ateste médio está dando certo, tem previsão de novidades por aí? Pode adiantar alguma coisa para a gente? Claro, claro. Não, a gente está num movimento bastante, digamos assim, forte, para virar, o que eu chamo de virar, para 100% o ateste médio. 100% somente dos benefícios por incapacidade temporária, aquele auxílio-doença. Ninguém vai aposentar com o ateste médio, nada, porque é um benefício de longa duração, inclusive com impacto fiscal muito longo, ele tem que ser feito uma perícia, e uma perícia onde o perito tem todas as condições, para a gente ser justo com a pessoa. O ateste médio hoje está em 48%, 50% por adesão. A pessoa quer usar o ateste médio, usa, quer usar a perícia, usa. Mas ainda em algumas localidades, a perícia continua muito alongada. Então, o uso do ateste médio lá se impõe. É um interesse público que a gente tem que colocar. Seja porque vai atender mais rápido, seja porque nós vamos poder até ter economia, sem tirar o dinheiro da pessoa. Não podemos tirar dinheiro de ninguém para economizar, nós temos que tirar dinheiro da eficiência. Agora, presidente, tem gente que ainda tem medo de usar internet, aplicativo. É seguro? Diga para as pessoas que estão nos vendo. É seguro. Você pode entrar no nosso aplicativo. Você vai pegar o seu celular, vai pegar ali os seus documentos, que normalmente estão no saquinho plástico, que é onde nós guardamos, nós brasileiros. Vai colocar aqui o atestado médio. O atestado médico não é um atestado diferente. É aquele que você pega no SUS, no particular. Não existe atestado para fins previdenciais. Isso é invenção para vender. Você vai pegar o seu atestado. Normal, você saiu do médico, pega o seu atestado. Pegou o seu atestado, pegou a sua identidade, você pode estar saindo do médico ali e parar para tomar um café. Tira a foto, faz o requerimento e manda. Se o atestado tiver... Nós não olhamos o atestado no mérito do atestado. Nós fazemos isso a posteriori. Mas se o atestado tiver o CID, o nome do médico, a assinatura, o nome da pessoa, não tiver nenhum erro, ele é conformado. Conformado, ele vai para conceder. Nós estamos em um nível de concessão de 75% a 80% automático. Os outros 20% a gente não indefere. Porque o atestado tem um problema, não quer dizer que ele não tem capacidade. Nós mandamos para a perícia. É claro que a gente está fazendo um processo para melhorar o atestado, para que a gente chegue em 100%. Essas pessoas que têm medo, e eu sei porque parentes me perguntam, meu pai pergunta, é seguro? É seguro. Façam. Mas mesmo que vocês tenham dificuldade de usar o atestado médio pelo aplicativo, que é o mais fácil, porque você vai sair, você não precisa viajar, você não precisa pegar ônibus, você não precisa pedir para o prefeito pagar avião para sair de um lugar, voar 500 quilômetros de barco, 5, 6 dias. Não. Você pode fazer da sua casa. Mas mesmo aquele brasileiro que tem uma exclusão digital ainda, nosso público, é um público mais simples, normalmente, você vai poder fazer, muito em breve, aí vem a novidade, você vai poder fazer esse benefício ou ligando para um 35 e depois entregando o atestado em uma agência da ONSS ou na agência dos Correios. Essa é uma novidade importante. Nós estamos fechando com os Correios. O Correio está no país inteiro, né? O Correio tem mais de 11 mil pontos. Nós temos 1.600. Ficar só com meus 1.600, eu resolvo um problema meu, mas desumanizo, porque as pessoas têm outras, em outras localidades. Então, você vai poder levar isso e fazer seu ateste médio. Tá certo. A gente continua essa conversa que está muito boa aqui, presidente, mas logo, logo que a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, aqui no Brasil em Pauta. O Brasil em Pauta já está de volta hoje com o Alessandro Stefanuto, que é presidente do INSS. Bom, presidente, falamos bastante sobre fila e atestados antes e agora eu queria falar sobre revisão, que deve estar para acontecer. Qual que é o foco dessa revisão? Que economia é esperada? Por que fazer uma revisão? Isso. Na verdade, quando a gente, como falamos no bloco anterior, a gente ganha capacidade de perícia, porque são 250 mil perícias que eu teria que fazer e que o ateste médio substitui. Então, eu ganho capacidade de perícia para fazer outras revisões que a lei manda, está na lei. São revisões, seja no benefício do BPC Loas, seja no próprio auxílio incapacidade, daquelas pessoas que estão há muito tempo. A gente tem que verificar o que está ocorrendo, não para perseguir as pessoas, não para tirar o benefício. Primeiro, ver se tem legalidade e benefício ainda e, segundo, se a gente tem que encaminhar a pessoa para uma reabilitação profissional, o que a gente tem que fazer? Nós queremos cuidar dos brasileiros junto, obviamente, com o SUS. Então, essas revisões vão ser feitas. Óbvio que ela tem impacto fiscal. Nós não temos estimado as economias exatamente finais, exatamente porque o objetivo da reunião é cumprir a lei. Não é alcançar um número. A gente não quer, vamos alcançar 10 bilhões de reais, vamos alcançar 15. Porque isso acaba estimulando a retirada de benefício que é devido para cumprir uma meta e tal. O governo não nos pediu, façam a... Está na lei. Ninguém do governo, aliás, nos pediu, façam a revisão, façam isso. Não, não, não. Não houve isso. Tem que ser feita porque a lei manda. Essas revisões vão ser feitas com bastante antecedência. Ninguém vai ter que sair correndo. Ninguém vai descobrir que amanhã o seu benefício está suspenso. Vão ser feitas com bastante tranquilidade e cirurgicamente. Vamos pegar aqueles casos que é uma grande possibilidade de que a revisão tenha sucesso. E não impor a todos os brasileiros uma dor de cabeça. Presidente, e havendo mesmo uma grande economia a partir dessa revisão, há expectativa de realocar esses recursos dentro da Previdência para também fazer melhorias aqui? Sem dúvida, qualquer economia que venha, seja do teste médio, sempre de eficiência e de legalidade, a gente tem que cumprir a lei, essas economias de alguma forma se revertem aqui. Se não diretamente, indiretamente. Mas como eu disse até no bloco anterior, tanto o teste médio quanto as economias, elas acabam alocando, não exatamente aquele recurso por uma questão orçamentária, mas acabam alocando novos investimentos. A gente sabe da necessidade de ter uma inteligência artificial, análise de dados, que é o melhor nome. A gente já sabe a necessidade de melhorar algumas agências que estão muito feias. E o brasileiro tem direito de ter uma agência bonita. Tem que ter uma agência limpa, adequada, bonita e o serviço bem. Então, primeiro vamos fazer a lição de casa. Qual a lição de casa? Atender bem o brasileiro e melhorar o perfil do gasto. Mas melhorar com eficiência, não tirando dinheiro das pessoas pobres. Isso tudo gera economia. Claro, gerando economia você acaba tendo de alguma forma uma folga para você poder fazer investimentos. Isso eu não tenho dúvida que vai ocorrer nesse ano ainda. Agora, quando a gente faz uma revisão, as pessoas pedem revisão da revisão, muitas vezes. Vocês estão preparados para receberem um aumento de pedido de revisão e estão se preparando para isso? Claro. Qualquer benefício que vai ser suspenso, etc., numa revisão dessa, que eu repito, será para um número pequeno de segurados. Ninguém vai chamar 10 milhões de segurados. Já foi feito isso antes. Ela tem direito para a defesa contraditória. Eu, até como procurador, faço questão de que isso seja absolutamente extravasado. Ou seja, além do que se imagina, para a pessoa poder pedir a sua revisão, a revisão da revisão e ainda um recurso para o Conselho de Recursos de Previdência. Mas daí, ao final, comprovado realmente que ele não tem mais direito ao benefício, seja revisado. Óbvio que tudo o que vem acontecendo de melhoria com o ateste médio e outros processos, e também isso acaba refletindo no Conselho de Recursos e no Judiciário. Porque o Judiciário vai diminuir muito, esse é um cálculo meu, vai diminuir muito o número de processos de auxílio e incapacidade. Porque na medida em que o ateste médio defere o benefício, ele não tem que ir para o Judiciário. E nós faremos o ateste jude, que estaremos andando com o atestado também junto ao Judiciário. Para que aquelas pessoas que, por alguma razão ou uma orientação inadequada, vão para o Judiciário, suspendam o processo e ele entre com o atestado. Se não der certo, se depois a perícia não der certa, ele faz. Tudo isso vai acabar melhorando também a nossa capacidade de atender em outros benefícios. Então, nós nos sentimos preparados. Claro, você pode pintar, pode aparecer um pouquinho mais de problema, uma coisa no atendimento. Nós estamos preparados para atender. Queria falar agora sobre um público que pode começar a contribuir para a Previdência, que é um grande público, que são os motoristas de aplicativo. Com a regulamentação, agora são mais de um milhão e meio de trabalhadores nessa categoria, sendo que só 20%, parece que 23% contribuem hoje. Então, qual a expectativa de vocês? O presidente Lula encaminhou o projeto de lei. Eu não posso deixar de ressaltar a capacidade impressionante do ministro Marinho e do seu secretário executivo também, que conseguiram em um ano de negociação, o que nenhum lugar do mundo fez ainda. Porque os aplicativos, os dois principais aplicativos de quatro rodas que eles falam, eles participaram, concordaram, acertaram, negociaram. E realmente uma capacidade enorme. Eles vão passar a contribuir, vão contribuir com 7,5% e os aplicativos com 20%. Tem uma forma de fazer cálculo que o secretário executivo Chico Damasceno tem demonstrado. Não é um incremento que vai ficar mais caro na corrida, vai tirar dinheiro. Não é verdade isso. Isso são fake news. É uma coisa muito confortável para todos. Mas, acima de tudo, a proteção a esses jovens, tem muitos jovens, tem pessoas também que não são mais jovens, mas muitos jovens que sofrem um acidente ou quebram o pé jogando bola, às vezes, e aí fica sem dirigir e ele fica sem renda. E acaba entrando numa espiral de dívida, pega dinheiro, às vezes, com IAJ, outros. Então, isso vem para trazer eles para o sistema. Mais do que arrecadar, obviamente que acaba arrecadando, mas é construir a sua vida previdenciária. Porque quando chegar lá, todos nós ficamos mais velhos. É a trajetória da vida. Esperamos ficar, né? Ficar. Nós temos chegado, isso é um mérito do SUS, do país, temos chegado melhor. As pessoas têm vivido mais. O que impõe mais ainda a necessidade de estar na Previdência. Então, para nós, foi um grande ganho. Eu acho que o Ministério do Trabalho, o presidente Lula, nisso, fizeram um golaço, como diz o presidente. Eles vão vir para o sistema, vão estar cobertos e todos vão poder contribuir. Falta ainda, como disse o presidente, a gente chegar nas duas rodas. Eu sou paulistano, sei que na minha cidade lá, os motoqueiros, os motoboys são indispensáveis, uma categoria importante, uma categoria relevante. O país todo, né, gente? Na pandemia foi muito importante, nós temos que também chegar ali, mas claro, o Ministério do Trabalho que toca isso, chegar em um consenso para protegê-los. Porque quantos jovens, e aí muitos jovens, quantos jovens ficam parapléticos, infelizmente, por acidentes, quantos jovens acabam perdendo a vida e aí fica a esposa, menina às vezes, um neném novo, sem cobertura. E nós não podemos deixar que isso aconteça e a Previdência está aqui para fazer isso. Agora, o senhor, só para a gente finalizar, tocou num ponto que é o brasileiro envelhecendo. Com isso, a Previdência muda também, né? O que a gente espera do INSS do futuro? Eu acho que o INSS tem uma vocação como casa dos brasileiros. Todo brasileiro sabe, tem muita reclamação e assim tem que ser para a gente melhorar. Mas o INSS deve avançar também nos serviços para os brasileiros. Eu acho que nós temos muito alcance, nosso site, nosso aplicativo, tudo que o INSS faz. Eu acho que nós não podemos ficar, hoje estamos assim, só na concessão do benefício. Rápido, a momento e tudo. Nós temos que ser mais completo. Nós temos que chegar e ser a casa do brasileiro no sentido daquele aposentado, daquele pensionista, poder confiar na gente também para usar algum serviço, para ter um encaminhamento, para quando vai fazer um empréstimo, alguma coisa, confiar no nosso site da indicação do que nós temos de melhor. Então, nós estamos bolando isso. O ministro Lupe é bastante inventivo, bastante ativo, para que a gente possa prestar mais serviços. Já tem o cartão do aposentado, que o ministro lançou, já está com mais de um milhão de cartões, que acaba tendo uma gama de serviços com desconto. Esse público cada vez vai ser maior. A gente sabe que o Brasil já acabou a transição demográfica e esse público vai ser o público que, na verdade, vai mandar, porque vão ser maioria. E esse público tem que ser bem tratado. Trabalharam muito, fizeram muita coisa, a gente não pode tratar mal os nossos velhinhos. Tá certo, presidente. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Venham sempre. Tá certo. Voltaremos. Essa foi a minha conversa com a Alessandro Estefanuto, que é presidente do INSS. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais, baixe nosso aplicativo, acesse nosso site ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri